Hoje eu trago uma ideia top para deixar a sua cozinha chiquérrima ou vender. Estou utilizando os stencils da Opa Criando Arte, eu vou deixar a referência dos produtos aqui na descrição do vídeo. Começo a ir preenchendo com a cor mais escura, isso aí é tinta para tecido, tá? Eu estou fazendo a pintura no tecido porque a pintura fica mais viva, mais nítida, fica super lindo. E aí eu faço esse sombreado ao redor para deixar um ar mais glamuroso aí na peça. Agora eu vou fazer a etiquetinha com uma cor mais clara, mas isso aí é opcional, você pode utilizar a mesma tinta de tecido. Se por acaso borrar, ficar tortinho, utilize um pincel mais fino para acertar todas as bordas. E feito isso, no passo seguinte, eu vou utilizar um outro pincel com um pouquinho de branco para fazer um sombreado aí na parte interna. Deixar duas cores na etiqueta, mas isso é opcional, tá? Você pode deixar apenas com uma cor. Agora, utilizando só um pouquinho de tinta, um pincel quase seco para não borrar, eu faço o preenchimento da palavrinha. E essa parte aí já está pronta, agora vamos colar na lata. É só aplicar cola de silicone na parte aí de trás, tá? A cola de silicone é bom porque não deixa carocinhos, não deixa aqueles grumos. E você vai ajeitando bem para esconder todas essas bordas aí do tecido. Já está quase pronta, olha que lindo! Agora eu estou aí enchendo de bombons essa lata e fiz uma também para sal e uma para café. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo no canal com os produtos da Opa Criando Arte. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!